Ainda no Pará, os vazamentos industriais são uma constante fonte de preocupação para o Ministério Público Federal. Independentemente da causa do problema, as consequências para o meio ambiente, para as pessoas, podem ser devastadoras. No Pará, o MPF teve que agir por causa de vazamentos de cauli. O minério contaminou igarapés na região de Barcarena, no nordeste do estado. Estamos em Barcarena, no nordeste do Pará. O município fica a cerca de 100 quilômetros de Belém e é próximo à cidade de Vila do Conde, onde está instalado o polo industrial. São grandes fábricas operando dia e noite, mas isso tem trazido sérios problemas para a saúde de famílias que moram perto daqui. Bem perto da fábrica, está localizada a comunidade Dom Manuel, uma das primeiras criadas em Barcarena. Hoje parece mais uma vila fantasma. Só encontramos no local o chão coberto pela poeira negra. Bem perto dali, está o vazamento de caulim, que já compromete a saúde de quem vive próximo aos garapés. Complicado que o pessoal fica projicado, não pode tomar água nos garapés. E os peixes que já morreram e tudo, não tem mais convenção do povo sobreviver aqui. Um procedimento para investigar a extensão do vazamento foi instaurado pela promotoria aqui do município, já que várias famílias ribeirinhas estão sofrendo com o problema. E esta não seria a primeira ocorrência. O Ministério Público Federal já tem um processo aberto que apura a poluição causada pelo polo industrial de Barcarena. Se a gente for pegar um levantamento de 10, 15 anos para cá, não teve um ano ainda em Barcarena onde não houvesse algum tipo de acidente ambiental. Isso tudo é bastante preocupante e alerta a todos pela necessidade de se fazer um acompanhamento mais sério e técnico dessa atividade industrial. Nós temos um histórico de mais de 10 anos de vazamentos da indústria de beneficiamento do caulim. Como nós temos também um histórico de mais de 10 anos da cadeia produtiva do alumínio, onde a lama vermelha acaba indo parar também nos rios, mudando a coloração para vermelha. Enfim, Barcarena vem sofrendo com tudo isso e não é só no ambiente aquático. Barcarena, existem grandes indícios hoje em dia que você tem também poluição do ar. Por causa do vazamento do caulim, a empresa Imeris foi obrigada pela Justiça Federal a fornecer água e alimentos a famílias atingidas pelos vazamentos do minério. A distribuição será mantida até que a empresa resolva o problema e comprove, através de estudos técnicos, que os igarapés impactados retornaram as características naturais. Caso a mineradora não cumpra a decisão judicial, ela poderá pagar uma multa de 5 mil reais por dia. Por meio de nota, a mineradora Imeris afirmou que não há fissura na bacia, mas que atendeu parcialmente ao pedido do Ministério Público Estadual. Disse ainda que em 2013 foi constatada apenas uma pequena infiltração e que os riscos são baixos. A nota afirma ainda que o problema teria sido corrigido imediatamente por especialistas internacionais de segurança em barragens. Uma decisão da Justiça Federal desobrigou a empresa mineradora de fornecer água e alimento às famílias atingidas pelo vazamento. O MPF recorreu da decisão.